Seu Moço Seu Moço Seu Moço Seu Moço Seu Moço Sua presença fez eu perder todos os sentidos Só me resta uma chance de eu poder falar contigo Contigo Já vi um pipoqueiro apaixonado Só derramar o leite condensado Se ele fizer tá mal intencionado Seu Moço Seu Moço Ela sempre vem aqui comprar pipoca